Hello, YouTube! Voltei! Depois de um tempinho, me desculpem o sumiço, né, que eu estava colocando a rotina em dia de novo, muitos de vocês já sabem, eu estava no Brasil, com minha filha eu fui resolver alguns probleminhas lá no Brasil. Probleminhas não, coisas pendentes assim, né, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo também. Eu vim aqui pra falar antes do vídeo pra vocês, é que eu gravei algumas partes do retorno, muita gente me pedia pra mim gravar, né, fazer a gravação do retorno e tal, só que foi meio complicado dessa vez de gravar o retorno, né, porque eu não estava com a minha câmera pequenininha e também porque eu estava muito cansada assim, sabe, eu estava mais cansada do que na vinda, sei lá, muito estranho isso. Então várias coisas eu esqueci de gravar, como eu estava só com o celular é mais complicado de ficar segurando o celular que é grande, com a Lana no colo, e a Lana às vezes ela não quer que eu grave porque ela não gosta de câmera, sabe, ela está bem assim, ela está mais mostrando o que ela não gosta, assim, vamos dizer assim, né. Então ela empurra assim, então eu tinha medo de ficar derrubando o celular, não tinha como ficar pegando o chão porque eu estava com ela no colo, a Lana no bumbum, enfim, acho que vocês não me entendem, né, espero que me entendam, porque foi bem complicadinho também a vinda. Mas o que eu pude, eu gravei pra vocês, então eu vou mostrar, vou deixar aqui depois de eu falar aqui, eu vou deixar pra vocês verem os trechos que eu gravei. Lá na casa da mãe do Ritek e tal, lá em São Paulo, eu não saí muito também porque eu dependia dos pais dele, o pai dele trabalha, né, eu não ando muito de ônibus, porque eu não sei muito bem lá também, também porque eu não estava com muito dinheiro pra sair, pra ficar usando e a passagem tá cara, né, vocês sabem como que tá difícil no Brasil. Enfim, foram várias coisas, mas também eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo. Então lá eu não saí muito, eu não pude fazer encontrinha em lugar nenhum, porque também estava meio complicado a situação financeira, de ficar saindo, gastando e tal, né, gasolina, passagem, enfim, eu fui mais pro Brasil pra resolver problemas e a Lana conhecer a família, a família conhecer a Lana, enfim, né. Então lá na casa da mãe do Ritek eu não gravei muito também, porque eles não gostam muito assim de exposição, ficar expostos assim, né, vídeos, coisas assim, fotos em redes sociais, eles não gostam muito. Mas o que eu gravei assim, eu vou postar, né, algumas coisinhas, foi aniversário dela e tal, que são coisas pouquinhas assim, tá, que não revelam muitas coisas, mas assim. Mas então eu vou mostrar aí pra vocês os trechinhos. Teve só um pequeno engano meu aí, que eu falei que eu ia pegar o carrinho da... que a Lana ganhou um carrinho também da avó dela, né, e os avós dela ganham um carrinho e uma cadeirinha de carro, então eu trouxe também, né, pra não deixar lá, né, lógico que eu trouxe. Então daí o carrinho, né, que eu usei no aeroporto, eu tinha falado, vocês vão ver aí, né, que eu falei, que eu ia deixar o carrinho na porta do avião e lá em Abu Dhabi eles iam me devolver e depois eu ia deixar de novo na porta do avião e no Japão eles me devolver de novo, só que não foi assim. Em São Paulo eu deixei o carrinho na porta do avião e em Abu Dhabi eu descobri que eles não dão o carrinho lá pra gente, só no destino final. Aí eu tive que me enrolar lá com o pessoal, né, enroleixo em inglês, enrolado, assim, pra entender o que tinha acontecido com o carrinho. Mas, enfim, eu entendi, né, que a mulher falou que eu só pego o meu destino final, ou seja, no Japão. Eu peguei só o carrinho dela aqui no Japão. Quando eu cheguei aqui no Japão, né, já, o carrinho dela tava sujinho, assim, não tava estragado nem nada, mas tava bem sujinho, né, porque eu não coloquei nenhuma capa nem nada na hora que eu entreguei, assim, eu achei que eles iam colocar um plástico ou alguma coisa, mas eles não colocam nada, tá? Eles só enfiam lá dentro do jeito que tá. Então eu recomendo pra quem for trazer carrinho, colocar um saquinho, alguma coisa. Tem até no Amazon, inclusive, eu vi, né, esses dias que eu tava piscando sobre viagem, coisa assim, e daí eu vi que tinha um saquinho que coloca, assim, específico pra carrinho, pra quando vai viajar de avião, um avião, assim, um saco grandão, assim. E eu não tinha colocado nada, mas eles cuidaram bem, assim, não quebrou o carrinho nem nada, mas ficou bem sujo, o carrinho tá bem sujinho. Dá pra limpar, lógico, né, tô reclamando, só tô avisando pra vocês que vierem e trouxerem carrinho, ou forem e levarem carrinho, né, nem todas as companhias aéreas têm também esse cuidado com os carrinhos. Algumas pessoas, né, nem a companhia, são as pessoas que trabalham, mas a pessoa tá estressada, ela joga as coisas, né, nunca se sabe. Então é melhor a gente tomar um pouco mais de cuidado, colocar um saquinho e tal, né, pedir pra cuidar, né, dos nossos bens ali, né, porque é um bem, né. Então essa é a minha dica que eu dou pra vocês. Outra dica rapidinho antes de mostrar pra vocês é a mala de mão. Tomar cuidado pra mala de mão não ficar muito pesada. Eu com o carrinho da Lana no aeroporto foi tranquilo, assim, coloquei a mala embaixo que cabe, sabe, no carrinho dela coloquei e tal, ela sentadinha vendo desenho, foi muito tranquilo no aeroporto. Só que daí em Abu Dhabi, né, foi diferente, como eu não sabia, aí eu peguei o carrinho, coloquei o carrinho, coloquei a Lana, só que a mala pesada até sair do avião também, que é o avião apertado, sabe. Na entrada eu tive ajuda, na entrada do avião em São Paulo. A aeromoça me ajudou da porta até ela levar a minha mala, né, eu levei a Lana, ela levou a minha mala. Da porta, que eu já não tava mais com o carrinho. Da porta do portão lá, né, de entrada pro avião lá, ela me levou até, que é um pouco longe, ela me levou até o avião, né, colando, me ajudou, até meu assento lá, é bem apertado, tá o, né, o corredorzinho do ônibus, do ônibus, é bem apertado o corredorzinho do avião, né, então, a mala não pode ser muito grande por causa disso também, porque o corredor do avião é meio apertadinho, então tem que ser uma mala, né, não muito grande assim, pros lados. Seria bom uma mochila, na verdade, só que eu não tinha mochila grande, não tinha dinheiro pra comprar uma mochila grande também, então eu tinha só aquela mala que eu trouxe daqui e que eu me arrependo, deveria ter antes, antes de viajar, ter comprado uma mochila grande, que houvesse tudo, eu comprei uma mochila pequena, enfim, arrependi, né, devia ter sido uma mochila grande, mas então, daí, eu recomendo, então, que viajem ou com uma mochila grande, se não for com um carrinho, né, daí, é, carregar uma malinha de mão com rodinhas, também ajuda bastante, acho que tiver com um carrinho, acho que é meio complicado, o carrinho e uma mala de rodinhas, acho que é meio complicado, então, um carrinho e uma mochila, ou a criança no, 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 a criança no canguru, se couber, né, criança no canguru, bebê no canguru, mochila, ou a, a criança no canguru, e a malinha de rodinha, também já tá legal. Eu não levei, quando eu fui, eu levei a mochila, e a mala, né, aqui, aquela mala que vai transversal assim, e foi bem complicado, então, na vinda, eu já descartei a mochila, né, coloquei a mochila na mala, de despachada, na mochila vazia, né, deixei ela vaziazinha, e trouxe só aquela mala assim, foi muito melhor, claro que o peso foi o mesmo, né, a maioria das coisas que eu trouxe na mala de mão, eu usei, usei na lana, usei pra mim, e algumas coisas, não, que são as coisas de emergência, coisas de emergência que eu digo assim, é a troca de roupa, que as vezes a gente não utiliza, mas é sempre bom levar, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, entre um voo e outro, uma conexão e outra, então é sempre bom ter a muda de roupa, ter fraldas a mais, então eu levei bastante coisas dessas, por isso que minha mala tava bem cheia, então eu levei mais, mais, é, fraldinhas, e mais, e roupinhas de troca, né, casaco também, porque casaco e cobertor da lana, eu usei, usei nos dois aviões, porque dentro do avião é muito frio, não é muito frio, mas o ar é frio, sabe, é gelado assim, na hora que você vai dormir também, o corpo também já fica com mais frio assim, naturalmente, então o ar do avião também já é mais gelado, então ela usou bem os cobertores, né, e ainda usei o cobertor do avião também, mas aí, se tu pedir pra aeromoça, geralmente eles te dão um cobertor extra, né, pelo menos lá de Abu Dhabi pro Japão, o avião tava muito mais frio, e vi algumas pessoas pedindo um cobertor extra, e eles deram um cobertor extra, né, mas caso quiser, pode levar o cobertor, o seu cobertor, né, da criança, enfim, o cobertor da criança na mala de mão, tá, não levar muita coisa assim, que não vai usar, sabe, por exemplo, brinquedo, não levar muito brinquedo, né, dessa vez eu não levei nenhum brinquedo, porque eles ganham o kitzinho, e aquilo ali já distrai a Elana, e também a Elana distrai mais com desenho, então ela viu o desenho do monitor, da poltrona, né, do avião, ou ela via o do tablet, que eu levei o tablet com os desenhos preferidos dela, então foi o que distraiu bastante ela, porque ela mais dormiu do que assistia, a Elana é uma criança tranquila, então ela mais dormiu do que assistiu TV, ou brincou, ou outra coisa, né, ela desenhou também aqui no kitzinho, que eu já mostrei pra vocês aqui, né, é o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui, acho que é nesse canto aqui, um desses dois cantos, vai ter um izinho, aí vocês cliquem, que vai aparecer o vídeo que eu mostro o kitzinho pra vocês, que veio, é o mesmo kitzinho na ida, mesmo kitzinho na avó, tá, outra coisa também importante, quando for marcar a viagem, comprar passagem, é pedir comida de criança, tá, eu não mostrei muito no vídeo, todas as comidas que a Elana recebeu no avião, porque eu tava muito cansada, e acabei esquecendo de verdade de gravar, mas o que eu consegui gravar, eu gravei, e também geralmente, quando eles dão comida, as luzes do avião estão bem fracas, então não dá pra mostrar muita coisa, assim, sabe, então o que deu ali pra mostrar, eu mostrei pra vocês, espero que depois enxergar, vou tentar dar uma clareada no vídeo, pra vocês enxergarem melhor, tá bom, mas então, fiquem aí, então, com as partes que eu consegui gravar do vídeo, eu não gravei muita subida, nem descida, porque é uma coisa que todo mundo já grave, eu já gravei muito, quando eu vim, muita gente falou, ah, para de repetir e tal, para de gravar tal coisa, para de gravar a rua, que eu repito muito, eu ponho aquelas, é, partes da rua, assim, com música, sabe, porque eu gosto muito disso, porque eu gosto de ver as cidades, em outros vídeos, né, eu gosto de ver a cidade, conhecer as cidades, assim, então eu coloco bem rapidinho, na verdade, com música, assim, pra pessoa só dar uma olhadinha, como que é a cidade onde eu tô, onde eu estava passeando, enfim, mas então eu nem gravei, assim, subida, descida, nem muita coisa, assim, algumas partes, assim, eu gravei, mas para não ficar muito clichê, também, né, porque todos os vídeos que eu gravei, os vídeos que eu, o vídeo que eu fiz no passado, quando eu fui, eu gravei a subida, descida, enfim, né, ah, e qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, abaixo, que eu respondo com muito prazer para vocês, tá bom? Então, para não ficar muito cheio, foi isso aí que eu gravei, que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Fiquem com o vídeo, muito obrigada, e até o próximo vídeo, bye bye, tchau, 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 estamos aqui no aeroporto, já está quase na hora de irmos embora, vou tentar não chorar, cadê? Ué, você está você agora? Ah, estou aqui, a Lana com o vovô, oi, a fotógrafa, estamos indo embora de Porto Alegre, tchau, tchau, um vocês, eu já dei abraço neles, já me despedi, então, vou indo embora, sem chorar, tentando nós chorar, tchau, amamos vocês, eu falo que não vou chorar, e acabo chorando, tchau, vou lá, olha aqui, a Lana está brava, ela já sabe, e acabo, o motor de luto 3, senhoras e senhores, boa tarde, em nome da Bianca Star Alliance, o comandante Javorski e sua tripulação, dão-lhes as boas-vindas a bordo do Airbus 300, está colocado no back pocket, no seat in front of you, or speed to our flight attendants, we are committed to your safety, o comandante Javorski e sua tripulação, o comandante Javorski e sua tripulação, senhoras e senhores, solicitamos aos passageiros, que possuem um smartphone de modelo Samsung Galaxy Note 7, que os deixem desligados, e não conecte as tomadas de energia, e portas USB, durante a permanência a bordo, caso perceba que mesmo desligado, ele esteja superaquecendo, por favor, olha para a mamãe aqui, gostou de ficar brincando aí, é? coloridos, quadradinho colorido, não é para ir aí, vem para cá, para esse lado de cá, aí queima, faz dodói, olha aqui para a mamãe, olha aqui, que linda, fazer sujeira, tchan, dói para o Riddick então, gravando para o Riddick, depois ele vai querer ver, vem aqui, baixa esse vestido, pode fazer assim não, vem, vem mamãe, vamos passear, vem, vamos passear, vamos lá, vamos lá passear, vem, vamos passear com a mamãe, vem, vamos lá, vem, deixa eu fazer aqui, o vídeo aqui da mesa, para o Riddick ver depois, depois se estiver pronto, daí eu gravo melhor, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, olha lá, a mãe, o Riddick ver depois, a Fumir, a Alex, a Ari, só botou a Tasha, a Tasha está trabalhando, olha, 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 e tá quente, vem pra cá, vem pra cá, tá quente, perigoso aqui, vem pra cá, deixa aí no chão, está sujo, caiu no chão, ai, caiu, vamos lá, vamos lá, vamos lá na sala, vou mostrar lá, o bolinho da Lana, olha lá, o Riddick, a bolinha, bonitinho, e a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, se mal, meu filho, você está fumando nem cabrito, tá, né, Então, diz que tá filmando, vamos. Não precisa filmar, mas tá tendo que deixar cantar um paradigma. Ô, dona Rosa, pode ficar aí pra filmar uns dois, vamos. Essa é louca, ela quer que se morra logo, para. Vem, titio. Cadê o velho? Vem, tá procurando. Vai lá, dona Rosa. Vai lá, dona Rosa. Ele sabe que ele guardou. Ai, vamos que eu não vou gostar dele aqui, ó. Vamos lá, mãe. Vamos aqui, cadê? Vamos lá, titio. Júlio, titio, é você, ó. Vamos lá, vamos lá. É, vai lá. Agradecer a você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei, o que é? É, 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 é. É, 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 é. Eeey! 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 Oi! Eu quero ir com duas coisas! Tá jogando na Lana! Vai ao lado da Lana! Eeey! 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 Joga joga! Eeey! Aí eu saio com o vermelho! Tia! é o tempo que começou a chover tá caindo pinta olha lá, Alana e a Arie olha lá, Alana, olha lá fala lá pra vovó, oi vovó, manda oi pra vovó manda oi pra vovó manda oi pro vovó fala, estamos aqui pra embarcar pra ir pro Japão de volta, pra casa né, Alana Alana tá no carrinho comendo gole e ela quer assistir desenho vamos aqui no fraudário, Alana está no carrinho tchau vai pra casa, tchau o carrinho eu não despachei porque dá pra levar até a porta do avião e da porta do avião lá pra dar o seu guardo e daí depois eu pego lá no abudável e depois de abudável pra jogar aqui, etc vocês vão vendo, só que é meu desenho né, então vamos lá oi, voltei, voltamos olha o cabelo oi, Anastate cabelo curto, né filha oi, tá babando coloquei com a traulinha estamos aqui bem no fundão da nave, ó da aeronave da nave da aeronave olha lá, ali é o banheiro eu peguei as poltronas de dois que lá nas plantas aqui, ó vou virar pra mostrar pra vocês ó, aqui eu tô passando de três, ó tá vendo um, dois, três aí, aqui também essa daqui da frente aí a minha aqui é só de dois ó, não tem essa ponta aqui o pessoal tá sentando e eu preferi pegar assim pra não incomodar quem sentasse do meu lado, né se eu for assim, eu não posso não incomodar então, seria assim estamos bem na bundinha a Asa está ali estamos aqui né, Lana você está olhando uma revistinha que ela adora ver revista, né é né fala, eu adoro uma revista, ó vou passear de avião yeee não dá pra mostrar muita coisa assim, é porque eu não tenho como gravar andando muito difícil, né então tá difícil assim é difícil gravar andando e a aeromoça tava me ajudando também, né então até entrar aqui na porta do avião eles pegaram o carrinho, né fechei o carrinho eles pegaram pra mim quando eu chegar lá em Abu Dhabi na porta lá eles vão me devolver e daí depois de Abu Dhabi eu entrego na porta de novo do avião e lá é no Japão então quando eu chegar lá já vão me devolver também o carrinho pra eu não poder andar dentro do aeroporto foi muito mais tranquilo do que na vinda, né então foi muito melhor ter ido ter vindo de carrinho é a minha opinião eu achei muito melhor porque eu botei a mala de mão da Lana embaixo, né na cestinha de barco eu botei ele embaixo e ela ficou tranquila sentadinha assistindo o desenho dela né, filho e só até aqui não cansei muito melhor né então até mais bye 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 tchau 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 Toma de suco. Suco. Toma de suco. Tomou tudo? Grave. Deixa aí, deixa o senhor. Olá, oi, papá. Olá, oi, papá. Oi, papá. Take the fight? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.